O governo iniciou a segunda etapa do programa de regularização de ativos não declarados no exterior no mês de maio e o prazo termina agora, em 31 de julho. Na primeira etapa de regularização, em outubro do ano passado, 25 mil contribuintes participaram do programa. Isso representou um total de 156 bilhões de reais em ativos. Só entre impostos e multas, o reforço aos cofres públicos foi de quase 47 bilhões de reais. Os bens mais declarados e regularizados de pessoas físicas foram investimentos em ações e imóveis. Geralmente, jurídicas foram investimentos em ações e participações em sociedade. Nesta segunda etapa, a Receita espera a participação de 2.100 contribuintes. Até agora, 1.500 declarantes já manifestaram a adesão. E caso os processos sejam finalizados, serão mais 1 bilhão e 300 milhões de reais para os cofres do governo. Essa segunda etapa tem essa finalidade, de permitir que aquelas pessoas, ou que não pagaram o tributo, ou que tiveram algum problema de declaração em relação ao seu primeiro, a primeira etapa, possam regularizar agora nessa segunda. O próximo passo será a análise dos declarantes. A lei de repatriação de ativos prevê que só serão aceitas declarações de contribuintes que tenham bens ou recursos obtidos em atividades regulares. Quem não estiver dentro dos critérios poderá ser excluído do programa. A exclusão da pessoa do programa, embora os órgãos de investigação, no qual a Receita faz parte, não possam usar essa declaração como o único elemento para disparar, para começar uma investigação, essas informações ficam registradas. Então, se a pessoa tinha já uma investigação contra a corrupção, tinha uma investigação sobre tráfico de drogas, tinha uma investigação no âmbito de uma operação como a Lava Jato, por exemplo, essas informações poderão ser utilizadas, sim, porque a pessoa já vinha sendo investigada nessas operações.